Então, parte da leitura de dois livros, que é do povo brasileiro do Darcy Ribeiro e da Brasil uma biografia da Lili e da Heloísa. Esses livros, eles me provocam reflexões sobre qual é a nossa identidade, o que é ser Brasil. E aí agora a gente está no período pós-pandemia, então é uma outra reivindicação das nossas identidades. E partir disso, de leituras, inspirações de quadros de uma época colonial, é tentar buscar uma investigação através das imagens. E a partir disso também as cores e as formas, elas se divertem, elas se transformam em outras possibilidades de enxergar essa busca. Legenda Adriana Zanotto